Olá pessoal, a terceira edição do Festival Santa Cruz de Cinema será totalmente online, tudo por causa da pandemia. Mesmo assim, o evento terá muitas atrações. Além da mostra competitiva com 18 filmes, que disputam 12 categorias, os troféus tipo Ana e mais premiação em dinheiro, o evento tem por característica ofertar oficinas para o público em geral. E algumas delas vão ser realizadas antes mesmo do festival começar. E elas já têm data para acontecer. Uma dia 28 de outubro, que é uma oficina de roteiro para curta-metragem. O nosso festival tem esse formato de curta-metragem, então a gente acha bem legal qualificar quem já faz ou quem gostaria de fazer, para roteiro, porque é uma coisa super importante. As oficinas também têm uma questão que é bem bacana a gente falar, que elas são gratuitas, elas são oferecidas gratuitas. E esse ano vão ser online, né? Então, essa do dia 28 de outubro é de roteiro de curta-metragem, vai ser com a Gautier Li, que é uma roteirista, diretora e realizadora de cinema gaúcha. E dia 30 de outubro nós vamos ter uma oficina que é bem legal também, aberta ao público, que é com a Marina Kerber sobre animação em casa. Então, assim, como nós estamos ainda, né, com uma rotina bem diferente, as pessoas poderem aprender a mexer um pouquinho mais nos seus equipamentos, né, de filme que a gente tem na nossa mão, que são os nossos celulares, que são os nossos smartphones, enfim. Nós vamos ter links para inscrição no site do festival, festival santacruzdecinema.com.br. E a oficina da Gautier pode ter 30 pessoas e da Marina Kerber 20 pessoas, é por ordem de inscrição. Além destas, outras oficinas estão sendo preparadas pela comissão organizadora e devem ser anunciadas nos próximos dias. O objetivo é fazer com que mais pessoas se envolvam com o festival e, desta forma, o fortaleçam e o consolidem no cenário nacional. Mas a ideia, Nelson, é justamente essa. É da gente ter as oficinas bem variadas, com temáticas voltadas para um público que já faz cinema, que está estudando cinema, ou que gostaria, enfim, de qualificar um conhecimento que já tenha, né, e também oficinas que sejam para o público em geral. Porque a gente quer que cada vez mais a cidade, a região, o estado, enfim, as pessoas abracem o festival. A terceira edição do Festival Santa Cruz de Cinema será realizada entre os dias 7 e 11 de dezembro. Então, fica o convite. Dos realizadores, do SESC, da UNISC, através dos cursos da comunicação social, da Petcoelho Filmes. Fica esse convite para que vocês todos que estão nos assistindo participem dessas ações que nós estamos fazendo já pré-festival, que acompanhem nas redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook, também no site do festival. Tudo que a gente vai fazendo, ou que vai acontecer até o início de dezembro, a gente está sempre divulgando através das redes sociais.